Fala meus amigos, tudo certo? Tudo beleza? Galera, seguinte, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Super Mario 3D World e hoje é dia da gente jogar com outro personagem, jogamos com a Peach no vídeo anterior, hoje será com o Toad, vamos jogar aqui com o Toad Vambora Toad E se você é novo no meu canal, vou pedir pra você se inscrever, ativar o sino, deixar o like e também me seguir no Instagram que vai estar me ajudando demais, certo? Agora, a fase de hoje, pelo menos a fase de agora, vai ser a fase de mansão mal-assombrada, dos fantasmas, Giant, né? Se a Seek Rick, sei lá como é que lê aquele negócio, não sei se eu li corretamente, se não, me perdoa Opa, apertei o botão B sem querer Vamos lá, a gente já jogou também, só que vai ser diferente do que a gente jogou, obviamente, né? Ó, tem alguma coisa aqui no começo, que eu quero ver o que é, pode ser um cogumelo que eu estou precisando e não era um cogumelo, então já fiquei chateado Podia ser, podia Ô rapá, ô rapá Ih, não dá pra pegar não, rapá Ih, faltou um Quase eu consegui pegar lá Cogumelo, por favor, eu não quero dinheiro, não Pra que que eu quero dinheiro aqui, meu amigo? Quero cogumelo, poder, power-ups E outras coisas Gigantão, gigantão Agora vem, agora vem Agora vem todo mundo Agora vem Ih, rapaz, gigantão aqui, ó, no bagulho Ah, louco, agora eu fiquei aí Fortão Pronto Eu tô sentindo que eu tô fazendo tudo errado nessa fase, mas tudo bem Pulei Ficou a estrela ali É, quase deu pra pegar a estrela, né Ó, porque eu tô vendo que se eu ir pulando Esse negocinho vai levantando, né Mas não vai dar pra pegar a estrela, não A estrela só se eu tivesse gigante Aí seria possível Vai daí Não, por que que você pulou pra fora do... Eu não consigo explicar essas coisas que eu faço Eu não simplesmente não consigo explicar essas coisas que eu mesmo provoco para mim Ih Pegou Não, segura aí, Toad Segura Segura, Toad Segura, Toad Olha, eu sinto que aqui Sai daqui Sai daqui Eu sinto que aqui tem alguma estrela, cara Que não faz sentido ele pegar o poder aqui Só pra ir até ali do lado Mas enfim Vamos embora Ó, porque ele vai pegar o poder... Ah não, tem alguma coisa Tinha uma continuação ali do lado Entendi agora, galera Tinha uma continuação Uma plataformazinha ali Do lado Na verdade Eu que fiz errado Não me livrei da nuvem Era pra ter me livrado da nuvem Mas tudo bem Vai, 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 vai Sai daqui Minha nossa O que que eu vou fazer aqui? O que que eu vou fazer aqui? O que que eu vou fazer aqui? O que que eu vou... Pula, pula Pula, pula Sai aí, sai, sai Sai, sai, sai Só não cai do barco Só não cai do barco Só não cai do barco Por favor Calma aí, gente Tem um negocinho aqui, ó Pronto, pronto, pronto Cai, meu filho Cai, meu filho Cai lá embaixo Caraca Tem que empurrar Todo mundo até a beira Falta mais um Pronto Foi Conseguimos Eu já sei onde eu deixei A última estrela A estrela que ficou faltando ali Na verdade Eita, esse bicho não morre Caraca, o bicho não morre, galera Eu vou pegar aqui de qualquer jeito Depois eu faço A bandeira dourada, tá? A estrela que a gente deixou Tinha uma plataforma do lado Lá de onde eu passei direto Né? Tinha uma plataforma lá do lado Certo Essa aqui não foi difícil, não Foi até que tranquila Agora essa aqui a gente precisa comprar Vamos ver se eu tenho estrelas suficientes Senão a gente vai ter que começar A voltar nas fases de novo Precisa de 240 Bom, aqui já dá pra pegar uma Que eu sei onde tá Deixa eu ver alguma Que eu tenha deixado pra trás Que eu Posso voltar pra pegar Essa aqui provavelmente dá pra pegar, galera Porque ela é aquela fase de 30 em 30 segundos Né? Vamos ver se eu consigo pegar aqui É aquela fase de 30 em 30 De 30 segundos, na verdade E você vai pegando o tempo, né? Será que? Eu quero ver se tem algum poder ali Mas não tem nada ali Por quê? Porque eu queria ver se tem alguma Coisa ali em cima Vai, vai, vai Ah, não tem nada aqui, cara Que isso, meu irmão Sobe, sobe Tem nada também Não, 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 não Pega o tempo Obrigado Ih, tem mais tempo ali em cima Só que eu não tenho nada Pra chegar ali Ó, tem mais tempo ali Cara, tem que vir com o poder de gatinho aqui, gente Tem que vir com o poder de gatinho aqui Aqui tem mais uma estrela Ó, que não tá difícil de pegar, né? Ó, calma aí Não Ó, ó Que isso? Calma aí, ó O desespero Pronto, se eu sair eu não perco a vida Se eu sair eu não perco a vida Aqui precisa de um poder de gatinho Porque eu acho que vai ter coisa Essa aqui não vai dar Vamos fazer o seguinte Vamos no mapa O mundo 5 foi o que a gente deixou pra fazer Deixou pra fazer não Ficou faltando, né? Essa primeira fase aqui, galera Eu não sei onde tá a estrela verde Eu vou ter que ver depois Então vamos em outra Que eu ainda não tenha pego E que esteja faltando bastante, né? Quanto mais tiver faltando Mais fácil vai ser Aparentemente, né? Na verdade nenhuma tá faltando Muitas, não Ó, essa aqui tá Essa aqui tá Que é a do chefe Ah, eu sei que chefe que é esse King Katunk Katunk's Castle, né? Vamos lá Vamos ver se eu acho aqui As estrelas verdes Nossa, quase que eu me dei mal ali Quase que eu me dei mal Poderes Preciso de poderes aqui, por favor Obrigado Poder do gato Esse aqui vai pra um lado Vai pro outro Tá, entendi Obrigado Ok Não, pulei Eu consigo morrer Eu consigo morrer, cara De jeitos diversos, né? De jeitos, tipo Estranhos até De certa forma Aliás, eu vou subir nessa parede aqui Pra ver o que que talvez possa ter aqui, né? Se tiver alguma coisa Aparentemente não tem nada Eita, quase que eu me dei mal Bora Ó, aqui dá pra subir aqui, ó Pronto Tô com o poder do gato Tá aqui, ó Uma estrela verde Que eu não peguei, ó Eita Essa aqui eu tô vendo Que vai dar trabalho, hein? Pulei Volta, volta, volta Vai, vai, vai Isso, consegui Consegui Uma já tá garantida Pelo menos Se eu não morrer Oh Ah, tá Ele vai de um lado pro outro Ok Aqui acho que é a mesma coisa É só pular e ficar aqui no meio Eu pulei Gente Respeita Respeita o que eu tô fazendo aqui Com o boneco Toma Vai ficar nervoso lá Toma, hein Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui pra cima E tem o carimbo Já achei o carimbo também Muito obrigado Não, 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 não Sobe, 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 sobe Sobe Obrigado Deixa eu tentar virar a câmera aqui Ver se a gente consegue ver alguma coisa Mas não tá dando pra ver nada Toma, tchau Ok Aqui no caso Eu vou ter que pular por dentro desse negócio aí Vai ser bem chatinho, né Oh Calma aí Agora vai, vai, vai Calma aí Foi Oh Espera Pronto Bom Tem que ter uma estrela aqui Aqui Achei todas E o carimbo Boa Agora é só derrotar o chefe, né Que vai ser bem chatinho Vamos lá Vamos lá, chefe Ó, tem que bater nele Nas costas dele, gente Vai depender de onde ele tá indo Aqui Toma Deixa eu ver Eu não lembro como é que Como é que funciona depois Ah, ele só vai voltar ao normal E vai cair algumas plataformas, né Aqui Toma Vou ficar aqui no meio Do meio eu acho difícil sair, né Espero que não, pelo menos Vai, vem Toma Já era Consegui É, não foi difícil não Boa Bom, tem muita grana aqui Eu não vou deixar essa grana toda aqui, né Deixa eu pegar a grana primeiro Só não posso cair, né Se eu cair já era Ih, já sumiu Já era Já era Mas pegamos o bocado Caraca, conseguimos fazer tudo, gente Tô impressionado Tô impressionado Conseguimos fazer tudo Pegamos todas as estrelas E o carimbo também Ok Alguma coisa aqui No meu pescoço Sai daí, meu amigo Deve ser algum mosquito aqui Sei lá Bom Como o gatinho Ele sobe ali Então ele pega no topo da bandeira Então essa fase Do chefe Já tá 100% Isso aí, Toad Pode comemorar Pode comemorar Porque a gente mandou bem aqui Nós mandamos bem Nessa fase O carimbo do Do jogador de futebol Só mais uma A gente consegue comprar a fase Vamos lá Fazer mais alguma Essa aqui tá faltando Do meio Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Eu espero conseguir, né Ah, não posso ser visto, né Não posso ser visto Se eu for visto No caso Eles atiram As bombas Tá, aqui não tem nada Deixa eu ver se tem um poder Extra aqui pra mim Tem um poder extra Aqui pra mim Beleza Eu acho que isso aqui Provavelmente eu vou ter que levar Pra algum lugar Não consegui Tá, foi a estrela do meio Então depois que eu ver A primeira Vai ser a estrela do meio Sai daqui, meu amigo Ó, uma estrela aqui, né No caso É, esse aqui já não tem como Passar aqui sem Sem ativar as bombas Esse aqui já não tem como A primeira estrela É a primeira estrela, né Eu peguei ali Só pra confirmar É, eu peguei Toma Deixa eu ver o que tem Aqui no meio Dinheiro Pronto Vambora Certo Tá Se é a estrela do meio Da fase Aqui já é o meio Da fase Então Vamos nos concentrar Agora Pra achar essa estrela O carimbo tá ali E o carimbo eu já peguei Volta Eu não quero que ninguém Me veja Aliás Não vai ter como Passar aqui Sem ser visto, né Tchau Ah Talvez esteja ali Talvez esteja aqui Calma aí Eu vou precisar acionar aqui Acionou Vem, vem, vem Aqui, ó Todo mundo aqui É Me afetaram Mas faz parte Não, calma aí Calma aí Meu poder de gatinho Meu poder de gatinho Meu poder de gatinho Pode me ajudar Anda Anda Isso Consegui Agora é só Passar a fase Ah, aqui já é o final Já Já era Não, já era não Achei que era o final Aqui já Mas não é não Sai Aqui é o final Bom, estamos com o poder de gato Ele vai chegar no topo da bandeira Mesmo que ele não queira, né Conseguimos Mais uma estrela Verde, né Até que a gente foi bem Gostei Vamos lá Vamos sair Agora já conseguimos Comprar a fase nova, né Mas A gente só vai comprar a fase nova No próximo vídeo Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha se divertido Aí comigo, né Espero que você tenha se divertido Bastante Se você gostou Deixa o like Se inscreve Ativa o sino E também me segue no Instagram Grande abraço Até o próximo vídeo Valeu